Olá, gurias e gurises, tudo bem? Esse vídeo é bem legal porque é de um produtinho que era pra eu ter feito vídeo já a respeito dele. Por que que eu não fiz? Vocês lembram que eu... Alguns vídeos atrás aí, eu contei pra vocês que meu cabelo não tava legal, que tava sem brilho, tava sem vida, e aí eu comprei alguns produtinhos pra tentar salvar o fio. E esse produto aqui da Ox foi um deles. Eu usei... É um óleo. Eu usei todo esse óleo e quando eu fui comprar de novo, eu não encontrei. E aí passou um bom tempo sem eu encontrar, não achava em lugar nenhum, gente. Eu tava bem chateada porque é um ótimo produto. E daí por esses dias eu fui lá no Bourbon e encontrei, e é claro que eu trouxe ele pra casa. Eu usei ele bem assim no alto do verão e por ser um óleo, eu fiquei com receio de que meu cabelo ia pesar. Mas não pesou. O meu cabelo ganhou vida. Então aqui diz, é da Ox, né? Nutri Essence, óleo de tratamento. Esse óleo é uma junção de óleos essenciais que vão nutrir o fio, que vão dar força pro fio, que vão deixar o fio com brilho legal, nutrido e solto. A proposta dele não é pesar no fio, né? Além de, claro, da nutrição de que a gente precisa. E realmente não pesou no fio. Essa vez agora que eu comprei, eu paguei quase 30 reais. E eu lembro que lá no iníciozinho do verão eu paguei R$19,90 numa promoção. Opa, quase me enrolei. Aqui, ó. Ele é bem fininho e é branquinho, ó. Tá? Mas é um óleo. Tem um cheiro maravilhoso. Bem característico dos produtos da Ox. Opa, virado, Morgana? Bem característico dos produtos da Ox. Deixa eu tirar daqui e vou passar no meu cabelo. Também ele tem ação defrizante. Em relação ao volume, eu não vejo tanta diferença. O meu cabelo, ele é meio liso e meio armado. Assim, ele é bem complicado, tá? Mas então, assim, de tirar volume não me tirou. Mas nutre o meu fio, que é uma beleza. Ele tem três maneiras de se usar. Dois pumps na mão. E daí tu pode fazer uma humectação, como eu fiz também. E aqui diz pra deixar dois minutos no cabelo. E aí depois, lavar o cabelo. Daí, assim, é tipo como um pré-shampoo. Coloca em toda a extensão do fio, dois pumps de produto. O meu cabelo tá meio molhado ainda, ó. Tá estranho. Coloca dois pumps de produto na extensão do fio. Deixa dois minutos e aí vai lavar o cabelo com um shampoozinho normal. Primeira vez que eu fiz... Esse barulho foi achante. Primeira vez que eu fiz a humectação no cabelo, eu fiquei com medo de que meu cabelo ia pesar. Então, eu não excedi os dois minutos. E não, pesou no fio. Então, lavei e o fio ficou brilhosíssimo, maravilhoso. A segunda opção de usar é como um tratamento. Coloca dois pumps também dentro da máscara de hidratação, máscara de nutrição, enfim. E daí coloca nos cabelos e deixa o tempo que a máscara pede. Vai ajudar no tratamento. Vai potencializar a ação da máscara. Ou então, pode-se usar o óleo como finalizador. Dois pumps de produto com o cabelo mais ou menos seco, como aqui tá o meu, por exemplo. Já pode fazer. Passa em toda a extensão do fio e aí usa o secador. Opa! Vamos lá! E aí termina de secar o cabelo com o secador. Vai dar um brilho bem legal. Eu também já fiz assim, como finalizador. E realmente dá um brilho bem legal. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com o meu óleo é misturar ele dentro do meu creme de hidratação da minha máscara Black Hair. Dá sim uma combinação perfeita. Porque o meu cabelo caiu a caixa. Meu Deus! Hoje tá uma loucura esse vídeo. O meu cabelo, ele fica bem pretinho e fica bem brilhoso. É aquele chamado brilho espelho, que é como eu gosto que o meu cabelo fique. Então assim, se vocês verem alguns outros vídeos aí com o mesmo cenário e mesmo tudo, é porque hoje tá muito barulhento pra eu gravar lá do quarto, correr pra sala e venho gravar aqui. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.